Olá, aquarianos e aquarianas, meus amores, vocês estão aí já prontos para receber a orientação do tarô para o mês de setembro? Então, fiquem ligados aqui, porque o tarô vai falar com você. De antemão, já quero te falar que o sol ancorado em virgem setembro está te convidando a mergulhar no amor. Fica a dica, hein? Bom, eu espero que vocês tenham passado o mês de agosto com tranquilidade, com fé, determinação, né? A gente tem passado aí uns meses complicados com tudo que vem acontecendo pelo mundo, mas a gente tem que ter força, determinação e fé. Que tudo passa, hein? Então, vamos ver a carta da energia para setembro, para você, aquariano e aquariana. Olha, saiu uma carta maravilhosa, porque saiu a carta do mago. Então, é uma carta que vem falando de muita energia positiva. O mago tem todos os elementos nas mãos, ele tem a força, o poder, o dinamismo. Então, está tudo bem, com toda espiritualidade sobre o mago. E essa carta vem te dando um empurrão, vem te falando, vai, vai sim, vai com fé, vai com determinação. Agora, vamos ver o que traz setembro para você na área da saúde. A área da saúde é uma carta positiva também, que é a carta do mundo, onde tudo está integrado, em plenitude. Então, graças a Deus, a saúde está boa, você tem uma energia boa para o mês de setembro. Porém, é sempre bom ter cuidados, né? Vamos continuar tendo os nossos cuidados por causa desse vírus que nós tivemos em todo o nosso planeta. Mas, é uma carta positiva. Agora, vamos ver o que o tarô tem para você, para a família. A família saiu o sol. Outra carta de plenitude, outra carta de êxito, outra carta de união, muita união com a sua família, para o mês de setembro. Olha, que beleza. Muito boas suas cartas, hein? Eu estou aqui apaixonada pelas suas cartas, Aquariano. Agora, vamos ver o que a carta fala para finanças. A carta de finanças saiu a sacerdotisa, que tem uma energia de passividade na sua finança para o mês de setembro. Então, não se desespere, porque vai passar, tá? A carta da sacerdotisa, ela traz aquela energia da lentidão. Então, como eu falei agora no início, a gente teve todo esse problema da pandemia. Então, nós estamos nessa transição na área financeira. Então, tenha calma, tenha fé, determinação. Porque as coisas estão andando devagarinho, mas estão andando. Agora, vamos ver o teu coração. O que você tem aí no seu coração, hein, Aquário? O que você está esperando? Fala para mim. Bom, o Aquariano, saiu a carta do Eremita. Então, é aquela carta onde você se vê distante, aonde você se vê solitário. Não, você não quer isso para a tua vida. O sol vem te convidando a mergulhar na sua relação íntima. Então, não se sinta distante, não se sinta solitário, porque você tem toda a energia do sol até o dia 22 de setembro, que te convida a mergulhar na tua relação íntima. E você tem a energia do mês que saiu a carta do mago, que é uma carta muito positiva. Então, meu amigo, mergulhe, se inunde, abrace o seu amor. Ou se não tem um amor, vai chegar. Vou tirar uma carta bônus para você com o Baralho Cigano, o Oráculo Lenormand. Então, vamos ver aqui o que vai sair. Bom, saiu a carta do Lírio. O que é a carta dos Lírios? A carta dos Lírios, ela traz uma energia... Ela traz uma energia boa. Ela é positiva? Sim, ela é positiva. Mas veja bem. Perdão. A carta do trevo. A carta do trevo, ela tem uma energia positiva. Ela é uma carta boa. Mas veja bem. A carta do trevo, o trevo da sorte é um, dois, três, quatro, né? São quatro folhas, correto? Então, ela traz aquela sorte. Porém, se você perceber, aqui nas folhinhas de cima, são três folhinhas, não são quatro. Então, isso aqui quer dizer que você vai chegar lá, você vai finalizar o que você quer. Porém, tem empecilhos. Tem alguns empecilhos. Não é só as folhas de sorte. Não é só o mar de rosas. Existe aqui no trevo alguns empecilhos, mas é uma carta positiva. Você tem que passar por esses empecilhos. Tem que ter determinação, como eu falei. E você vai conseguir. Bom, então, essas foram as orientações do tarot para você, aquariano. Para você, minha querida aquariana, para o mês de setembro. Com muito amor. Tchau.